Bom dia pessoal, passando para mostrar a floração do meu cataceto João Estivalo 43 vezes Jumbo Ticom Gente, olha que floração linda Olha o detalhe, ele é clarinho do lado de fora E dentro dele, ele é todo ranjadinho Muita chuva aqui ainda na minha cidade Mas deu uma paradinha Eu aproveitei para fazer esse vídeo para vocês Interessante, olha que floração linda Mas olha gente, do lado já vem uma floração feminina O mesmo cataceto, o mesmo pé de cataceto Se ela se fala assim, se é pé, né? A mesma planta seria o mais correto falar Olha que interessante Já vem esse, a flor feminina E essa belezura, a flor masculina Gente, numa planta só Se inscreva no meu canal Curtam Compartilham Olha, dê seu like Olha que linda a floração masculina, gente Que interessante Que interessante A mesma planta Essa floração exuberante Que é linda, linda Toda branca com miolo Ranjadinho Um espetáculo de floração E A flor feminina Que já vem aqui, gente Muito bom Vejam que está numa garrafa pet Tenho muito cataceto em garrafa pet Que o meu cultivo que comecei foi assim Em garrafa pet Tem alguns que continuam em garrafa pet Quando eu faço a troca Às vezes eu mudo, às vezes não Mas Olha que lindo Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, gente Faça esse canal crescer Muito linda Essa floração do cataceto João Estivalo 43 Com o João Estivalo Com o Jumbo de Com Gente Quando tem a floração feminina E a masculina É onde vem os polinizadores E faz a cápsula Então acredito que Se Apesar de que eu tenho outros catacetos Aberto por aqui hoje Se tiver As abelinhas Os bichinhos de polinização Certamente eu vou ter uma cápsula dessa Floração Então está aqui Cataceto João Estivalo Com o Jumbo de Com Floração masculino E floração Feminino Numa mesma planta Curtam Compartilham Bom dia Não se esqueça De inscrever no meu canal Tchau Tchau Obrigado.